Olá, vocês sempre por aqui, eu sou o Lu, e o New World acredita fielmente aqui que eles estão lançando o jogo novamente, como se fosse um jogo novo, tá? Eu não ia jogar, mas aí eu vi umas atualizações legais até, e eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. A gente vai jogar, sim, esse Fresh Start, tá? Explicando tudo aqui, já explicando pra vocês o beta aberto que vai ter agora do dia 13 ao dia 16 de setembro, tá? Onde vocês irão ganhar recompensas no lançamento do jogo em outubro com o Fresh Start e os servidores pra videogame, né? Pra Playstation e tal. E essa skinzinha aqui, bem legal pra sua conta, tá, pessoal? Lembrando que o jogo vai ter algumas skins exclusivas pra quem comprar na pré-venda e tal. Farm de dinheiro, né? Padrão. Então tá aqui, ó, quando o jogo for lançado, todas as recompensas vão entrar aí na sua conta, botas, tricório, basicamente tudo isso aqui que vocês estão vendo e um titulozinho. Calma que a gente já chega no roadmap do lançamento. Essa parte aqui é a atividade do teste do beta aberto, tá? Então nós teremos arena, escavação de Hermoine, montarias, facções, corridas de influências, bônus de pré-venda, que é a montaria de lobo espreitador aí com a armadura de azote, beleza, pessoal? Então aqui resolvido. O beta aberto vai começar no dia 13 às 13 horas e terminar aí no dia 16 às 13 horas. A gente vai conseguir ver as mudanças que eu vou mostrar pra vocês agora que está nesse roadmap aqui que vos fala, tá, pessoal? Vamos lá, então. Vou deixar ele maiorzinho aqui na tela e aí a gente vai conversando sobre um pouco. Então aqui nós teremos novas raids de 10 players, tá? Novas zonas de PvP. A zona de PvP vai estar em larga escala e essa zona de PvP, rapaziada, vai dropar tudo que você farmar lá. Lá vai ter uma zona onde vai ter a maior quantidade de farm do jogo e essa zona será a PvP, o pau comendo solto o tempo todo, tá? Achei bem legal isso daí, você só vai conseguir fazer essas coletas e tal com o PvP aberto e se você morrer você perde tudo. É isso mais ou menos que a gente queria no lançamento, por isso que o título do vídeo é New World Finalmente Será Lançado, tá? E aí já pulando pro lançamento nós teremos também um servidor crossplay, eles irão aumentar o server aí de 3 mil pessoas pra 5 mil pessoas, crossplay, crossplataforma, tá? Então vai valer muito a pena recomeçar o New World, basicamente começar do zero mesmo como um jogo novo, né? Que eles irão otimizar o leveling, terá mais histórias, né? Eu não ligo muito pra história, mas pra quem gosta de história o jogo vai tá recheado, tá? Atualmente, nesse exato momento, cara, tem apenas 138 mais 45 pessoas aí, não dá nem 200 pessoas jogando New World no Brasil todo, tá? Em todo mundo tem apenas 3.700 pessoas, cara, absurdo, né? Como o jogo tá abandonado, mas eles vão dar a última cartada aí que é o crossplataforma e melhorias em algumas coisas que a gente tá mostrando aqui pra vocês. Eles também irão melhorar os farms de bosses, né? Terão bosses mais difíceis pra você fazer. Teremos mais endgames repetidos, né? Pra gente poder tá fazendo e tal. O jogo tá ficando bem legal, bem interessante, porque eles irão colocar no jogo, acredito que vai agregar bastante aí, muito mesmo, né? Lembrando que o OPR, o posto avançado, agora você não vai conseguir trocar de arma mais no meio da luta. Você vai ter que locar, fazer uma build. Então o jogo, ele vai entrar um pouquinho mais competitivo no PVP, que é o que a galera gosta, né? Então o Gearscore aí vai aumentar pra 725, aonde nós teremos novos itens, novas combinações, novos drops, aonde nós teremos muitas coisas novas aí, tá? Então o Match Make também é melhorado, o Crossword Arena, pra você poder jogar entre os mundos, né? Também, além de o Crossplay, o Crossword, mundo contra mundo, pra você não ficar aí esperando muito tempo pra encontrar uma partida. Até porque atualmente tá impossível jogar o jogo basicamente, cara, não tem nem 200 pessoas online no game, né? É um absurdo, é um jogo bom, um jogo legal, igual o meu Word, mas que já queimou muito o filme. A Amazon Games tem o dedo de merda, que ao contrário do dedo de Midas, tudo que toca vira bosta, não sei o que eles fazem. O Blue Protocol nem vai vir pro Brasil, Lost Ark tá aí até hoje, não tem nem legenda no jogo, né? E por aí vai, né? Então aqui, nós teremos mais Keyzones, né? Pra você com novas quests, novos inimigos. E pra mim, cara, o mais importante aqui, aqui a gente já falou de Cross Plataforma, Fresh Start, Player Archetipus, né? Novo Start, nova experiência de começo. Nessa parte aqui, acredito que nós tenhamos falado tudo já. E coisas importantes pra mim, que eu quero muito testar esse beta. Performance, otimização de performance e renderização do DirectX 12. Dizem que testaram nos consoles e quando você entra na cidade, o jogo não cai mais pra 30 FPS. Que o jogo tá otimizado. Eu quero muito ver isso pessoalmente, porque pra mim, uma das maiores coisas que brocha jogar o New World é você fazer uma guerra de 50-50 e você nem conseguir andar direito a 30 FPS. Patético, tá? Muito baixo o FPS. Você não consegue fazer uma gameplay legal e você acaba ganhando ali na sorte mesmo. Não tem muita estratégia pra você fazer em um jogo que não roda FPS direito. Então eu aposto muito nessas melhorias. Acho que vai ser legal. E a parte que já era pra ter dentro do jogo desde o começo, né? Que é o nado. Agora o boneco vai nadar, ele não vai afundar na água. E vai ser um jogo normal. Então por isso que eu disse pra vocês que o jogo vai ser o lançamento. É o lançamento do New World agora no dia 15 de outubro. Eles vão colocar o que faltava no jogo e aí sim a gente vai ver um joguinho completo com raid de 10 players, com PVP zone boa, entre outras coisas aí que eu mencionei pra vocês. Tem outras novidades, mas a gente não dá pra expor aqui. Porque nós iremos ver no dia 13 de setembro agora que vai ter o Open Beta do dia 13 ao dia 16. Mas pra mim é a última cartada dos caras. Os caras vão tentar arrecadar o máximo de grana possível. Eu acredito que tenha chance do jogo segurar um tempo aí, uns 3 meses com esse Fresh Start. Até porque o leveling do jogo é super divertido. A gente gosta de começar do zero. Eu lembro que o maior hype do New World foi quando eles fizeram o Fresh Start, quando eles fizeram o Artorias. E muita gente que nunca tinha jogado, mesmo tendo comprado o jogo, voltou a jogar e se divertiu bastante na época. Mas o jogo não tinha mudado basicamente nada, né? Então o pessoal gosta de começar, gosta do enredo do jogo, do leveling do jogo, das armas do jogo, do estilo do jogo cadenciado. Mas na hora de jogar mesmo, quando chega no final do jogo, ele não te recompensa pelo tempo que você ficou farmando. E eu acredito que com essas melhorias aqui, possa ter uma chance sim, ou o jogo vai de F de vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Não esqueça de deixar uns comentários, a sua opinião. É muito importante pra gente trocar uma ideia. Não esqueça de colar lá nas lives também. É muito legal a sua companhia. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou as próximas lives. Fui!